Aplausos Ah, meu amor! Meu amor! Olha só pra frente, meu irmão! Você sabe que hoje, verdadeiramente, é o dia mais feliz da minha vida. Pra mim também. Imagina você, queridinha, que eu já tinha perdido a esperança completamente de ser pai. E agora vem você com essa novidade maravilhosa lá do médico. Pois é, você não imagina como eu chorei de alegria quando ele meteu a grande notícia. Agora, agora me diz, como foi que ele falou? Como foi? Ele chegou perto de mim, muito alegre, e falou assim. Dona Olga, vou lhe dar uma grande notícia. Dentro de alguns meses... Vai nascer um macaco tipo barriguinho. Ele disse isso? Não! Foi esse senhor aí, esse velho aí que falou? Peraí, 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 peraí. Psss! Oh, psss, psss! Cavaleiro! O que é que o senhor disse aí do meu filho? Seu filho? É. Ué, parece mulher. Pensa aqui, ó, não vem com gozação, não. O senhor falou aí, eu ouvi muito bem, porque eu não sou surdo, viu? Que o médico falou pra minha mulher que ela ia ser mãe de um macaco. Falou? Não, quer dizer que, pensando bem, não há nada de extraordinário na semelhança, né? Ah, bom! Ah, bom! Ah, deixa esse biruta de lado. Peraí. Agora, quer dizer, o que foi que o senhor disse? Não há nada o quê? De extraordinário na semelhança? Mas eu não disse, não, eu só pensei, eu só pensei. Mas o senhor quer me deixar ler o meu jornal, sossegado? O senhor está lendo jornal? Estou vendo aqui a notícia, olha, o diretor do zoológico, o doutor Mário Tuori, estava dizendo que dentro de alguns meses vai nascer um macaco tipo barrigudo. Vai. Taco. Escuta aqui, ô, cavaleiro, faz um favor. Palhação, leia o seu jornal em voz baixa. Ouviu bem, palhação? Ouvi, palhacinho, ouvi. Bom, eu não quero perder a paciência. Mas, amor, quer dizer que você foi ao médico e ele disse que você iria ser mãe. Mas depois que eu passei de chorar, ele chegou e disse assim, mas olha, eu tenho uma notícia que talvez seja uma bomba. Bomba? Gêmeos. Foi o que eu pensei também e cheguei a perguntar. Gêmeos, ele disse outra coisa. O que que ele disse? Vamos nascer 18 cabritinhos todos de rastro especial. O que foi que ele disse? O que foi que ele disse? O que foi que ele disse? Cavalheiro! Cavalheiro! O que que o senhor disse aí? Eu disse não, eu li que o diretor do zoológico falou que está aqui escrito que vão nascer 18 cabritinhos de rastro especial. Está aqui escrito? Está escrito aonde? Aqui no jornal. Está aí no jornal? Está. Tapa! Agora não vai ler mais, entendeu? Entendeu, é? Há! Chaveiro. Está vendo? Só resolveu. O rastro que é o jornal, eu não lasco mais de chuto. Está vendo? Você viu, meu amor? Chau. Chau. Cala a boca. Espalhou os cabritinhos todos aí, hein? Cala a boca. Você viu, meu amor? Com calma, eu resolvo tudo. Ah, foi melhor assim. Bem, foi melhor assim. O senhor rasgou o meu jornal. Cala a boca. Deixa eu conversar com a minha mulher. Mas, meu amor, conta, 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 conta. Bem, outra coisa que ele queria falar, ele chegou assim e falou para mim. A sua irmã esteve aqui ontem. Certo. E ela também está esperando o neném. E, pelo jeito, tudo indica que as duas vão ser mães pela mesma época. Mas, que gozado. Mas, que coincidência interessante. Você vê? É, o culpado é o Pelé. O culpado é o Pelé. O culpado é o Pelé. Culpado de quê, seu filho? Culpado de quê? O culpado é o Pelé. Pelé, por quê? Ora, por quê? Porque toda a seleção está dizendo aqui que acha que o Pelé é culpado por não querer jogar. Não me interessa, Pelé, viu? Eu vou pegar esse velho e vou bater esse velho. Eu vou bater esse velho, viu? Olha aqui, eu não quero perder. Eu vou ser pai desse. É, velho, vamos ver. Vai ter a volta, vai ter a volta. Vai ter a volta. Oh, não choviu? Mas, onde é que nós estamos, meu irmão? Não, um cidadão decente não pode sentar no banco. Valeu, seu jornal do cegado? Choviu? Acaba de aparecer em São Paulo um animal muito raro. Tem corpo de elefante, cara de hipopótamo e não tem pescoço. E tem um cheiro de gambá danado. O interessante é que esse animal ri como gente. Não dá um monse em interior. É que esse animal ri , mas... Então você��dem o papel re, eu trabalho e todo o trabalho. Quero fazer nosso mundo e todo o trabalho. Obrigado.